Música Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta quinta-feira. Parabéns para Porto Alegre. Hoje a nossa cidade está comemorando 243 anos. Parabéns aos porto-alegrenses que fazem essa cidade ser o que é. Durante o programa aí a gente passa alguns toques culturais e alguns eventos que estão rolando na cidade em comemoração aos 243 anos de Porto Alegre. A semana de Porto Alegre começou no sábado já com o tradicional baile, mas durante toda essa semana se estende uma programação bem legal. Hoje no Radar a gente recebe os músicos Alexandre França e também o Germano Paranhos, que já estão prontos aqui, aposto para fazer um som para a gente. Eles se apresentam amanhã na Soul Blues Night lá do London Pan. E vamos começar de músicas já, pessoal, depois a gente bate um papo. E vamos de bluseira para começar o Radar de aniversário de Porto Alegre. Alegre para começar o Radar de aniversário de Porto Alegre. Alegre para começar o Radar de aniversário de Porto Alegre. Alegre para começar o Radar de aniversário de Porto Alegre. I never said one time in it For broken my heart For the rest of mine All right, cheiro mano paraíso, all right? I never said one time in it Yeah, I need to talk to baby If you'll leave me here again I need to talk to baby If you'll leave me here so sad Baby, I know the plot that got to be done Born a slow run on my bed Yeah, why could I do If the devil not at my door Why could I do If the devil not at my door Yes, I could be here baby And never got to be here too This is the sound of Alexandre Franza Very good to be here in the program It's a pleasure to be here with you Legal, cara Como é que funciona essa noite que vai acontecer no Lodopub amanhã? A Soul Blues Night, cara Então, é uma noite Já é uma noite itinerante que a gente faz Acompanhando sempre o grande gaitista Gonzalo Araia O chileno, né? Ele sempre apresenta clássicos das harmônicas Ele traz caras que consagraram a história do instrumento Desde o Little Water até caras tipo Rod Piazza, William Clark Caras mais contemporâneos E a gente tem o prazer de acompanhar o cara, né? Inclusive ele abriu o show do Eric Clapton já, né? Isso, ele fez duas aberturas lá no Chile mesmo, né? Fez abertura pro cara, conheceu ele Clapton vai estar de aniversário, 70 anos, semana que vem e tal Ele é um cara que dentro da gaita ele traz assim uma versatilidade, né? Ele faz desde o blues tradicional até o rock Com malevolência, vamos dizer assim, né? Então essa Soul Blues Night, ela passa por essa sonoridade Do blues, do rock, um pouco de soul music Nessa formação, sempre com o gaita Eu acompanho ele na guitarra E nessa noite a gente vai ter o Germano Paranhas no piano fazendo com a gente também Legal, cara E é uma noite só de covers ou tem música autoral também que vocês apresentam? Então, a gente traz uma série de clássicos E no meio coloca alguma coisa autoral também Como essa que a gente acaba de fazer aqui, né? Que é uma música autoral minha Que vai estar no primeiro disco aí de um outro trabalho, né? O meu trabalho solo A gente faz essa mescla, assim, né? De algumas... A gente revisita algumas releituras Faz uns clássicos, né? Da antiga e coloca ali no meio alguma coisa Mais atual, com o som que a gente tenha produzido recentemente Cara, e vocês fazem também um show em homenagem ao Eric Clapton também? Então... Como é que funciona esse outro projeto? Então, é... A gente vem já... Aí, falando mais do show do Alexandre França Vamos dizer assim A gente tem um show que é o especial a Clapton Que vem amadurecendo E agora nós fomos convidados Pra fazer em abril O especial Eric Clapton Que vai ser no Bar Opinião Já 17 de abril Justamente agora No ano em que o Clapton faz 70 anos Como eu te falei, né? Ele tá... A cara dele tá bem pior Que a de Porto Alegre, né? E o Germano tá nessa Tá nessa, Germano? O Germano tá junto Confirmou presença, né? Conosco Vai subir no palco do Opinião Junto com a gente Vamos fazer um festão aí em abril Legal No programa de hoje A gente tá recebendo o Alexandre França E o Germano Vamos curtir mais um som, cara Depois a gente vai pro intervalo Mas na volta a gente bate mais um papo aí Sobre a tua trajetória musical E curtir mais blues no radar dessa quinta-feira Maravilha Vamos então de Big Grey, Little Girl Mais um som autoral aí Legal Vamos de som Bora 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Somebody Nome saúde It was a morning party night She was ready Cocking Yan And calling me You areDrkk I would like to wait Sous-titrage MFP. 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 ... 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 tem tantos atrativos que é até difícil a gente separar apenas alguns. E não tem como negar que Porto Alegre é multicultural, recanto de tanta gente que sai do interior e constrói a vida por aqui. E no aniversário de Porto Alegre, a gente tem muito o que comemorar. Quem passa por aqui encontra o coração de dois dos grandes clubes de futebol do estado. E quando o assunto é esporte, Porto Alegre surpreende. Tem a força das gurias do roller derby, a ginga da capoeira nas escolas e a superação da esgrima na cadeira de rodas. E é claro, a tradicional pista de skate do Marinha. E falando em skate, quem nunca pensou em descer o centro administrativo de skate ou de carrinho de rolimã? Porto Alegre também valoriza todas as idades. Por aqui a gente encontra jovens empreendedores que trabalham duro para conquistar o mercado de trabalho. E ainda idosos de alma jovem, que passam o final de semana sendo jurados de um campeonato de skate no asilo. Porto Alegre dá música de rua, com artistas que alegram desde a rua da praia até trajetos de ônibus. Ou ainda te oferecem uma serenata na querida Cidade Baixa. Porto Alegre tem lugar para todo mundo. Aqui moradores de rua escrevem um jornal. Os ciclistas fazem entrega de bike. E estudantes se mobilizam para ajudar animais abandonados. Aqui viver de música deixa de ser apenas um sonho. Em Porto Alegre a cultura é comemorada com festa. Seja na Feira do Livro, nos ensaios de carnaval ou nas folias fora de época. A Porto Alegre da culinária dos food trucks, dos museus do Centro Histórico e da Orla do Guaíba. A gente festeja Porto Alegre da arte de rua, do rap e da rima. Quem nasce lagartixa nunca será crocodilo. Solos de verdade vencem na profissão perigo. Se indica até a minha casa, o banho que é minha bandeira. Se não pode contra nós, então respeita.